Meu pai era alcoólatra, né? Embora... Essa é uma pergunta muito corriqueira. Em várias entrevistas já falamos sobre isso. E eu, óbvio, sempre tenho que mencionar isso. E eu não menciono por ser meu pai, mas pra colocar o alcoolismo como uma doença e um problema muito grave da sociedade. Mas meu pai era um... Caramba, se você perguntar a mim, o homem mais incrível que eu conheci na face da Terra é meu pai. Mesmo bêbado. Quando ele não estava sobre o efeito de álcool, cara, eu nunca conheço, eu nunca conheci um homem tão nobre igual meu pai. Tudo que eu sei sobre ser homem, de fato, honrar, palavra, cumprir com as palavras, sabe? Aquela nobreza de um homem de fato, meu pai que me ensinou. Mas o alcoolismo é uma doença. Quando ele estava sob o efeito de álcool, ele era outra pessoa. E você só tinha um exemplo dele. Tinha um exemplo dele em casa. Então, aí, o que aconteceu? Ele largou a gente muito cedo, com 10 anos de idade. Quantos irmãos? Eu e minha irmã. Somos em dois. E aí, os problemas abraçam, né? Porque o homem sai, provedor, ainda mais na década de 90, né? Minha mãe sempre foi ali batalhadora, sempre trabalhou. E aí, ela ficou com tudo pra ela, né? Aí veio o problema financeiro, dificuldade. Minha rebeldia de não entender. Eu era uma criança. Não sabia o que era divórcio. Espera aí, meu pai me abandonou? Que história é essa, cara? Por que ele faz isso? E aí, eu me enfiei de cabeça em tudo que tem de ruim. Com 9 anos de idade. Comecei a fumar esse bebê, obviamente, por influência que eu tinha em casa. Ele sempre fumou e bebeu aí na minha frente. Sim. E aí, com 11, eu comecei a usar droga, né? 11 anos você já... Com 11 anos, eu fumei maconha pela primeira vez. E aí? E dois anos depois, eu tava cheirando cola e fumando crack, fazendo tudo ao mesmo tempo, bebendo, fumando cigarro, cheirava, fumava, cheirava cola, tudo junto no mesmo dia. Passava dia inteiro fora de casa. Minha mãe ia me buscar nas bocas, nos matos, porque naquela época a gente usava escondido, né? Sim. A gente escondia, né? Até pra beber, a gente bebia escondido, fumava escondido. E aí, ela ia me buscar pra me levar pra casa, pra me dar banho, pra me dar de comer, porque eu ficava sem comer, às vezes. Seu pai buscou ajuda na época? Meu pai, na verdade, ele, na época, ele saiu de casa e eu entendo hoje, com maturidade, né? Do porquê que ele saiu. Ele saiu porque ele não tinha estrutura pra lidar mais com aquilo e nem pra manter a família. E hoje? Meu pai é falecido hoje, faleceu já. Vocês chegaram a se entender? Sim, a história é mais linda do que você pode imaginar. Ele sai de casa, você cresce, você se envolve nas drogas e fica até quantos anos nas drogas? Fiquei até os 16 anos de idade. 16. Você chegou a entrar pro crime? Algumas coisas que eu nunca falei, você tá perguntando, mas eu vou falar. Tá no livro, né? Não entrei pro crime, assim, de fato, mas eu comecei a vender drogas, pra ficar com 15 anos de idade. Com 15 anos, você levava pra onde? Pra escola? Vendia na escola. Pra escola. Vendia na escola as drogas e também pra amigos no bairro. E aí você... Mas eu não trabalhava pra ninguém, não. Não trabalhava pro crime. Ah, você comprava pra você e revendia? Eu comprava em alta quantidade e revendia. Revendia. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque eu tinha dois problemas, né? Primeiro, ser alvo do próprio crime, porque eu tava sendo concorrente, né? Sim. Segundo a polícia, que foi o que quase aconteceu. Quase. Quase você foi preso. Não, é tipo, descobriram, né? E aí, quando eu vi que tava num problema gigantesco, eu falei, cara, não, isso aí tá errado. Foi quando eu conheci o surf, né? Entendi. Mas antes de a gente chegar no surf... É, mas é, vamos voltar. E aí, cara, eu cheguei num momento que... Eu tinha 15 anos de idade, cara. Mas 15 anos a gente já sabe, né? O que a gente tá fazendo, né? É, então, mas... Sabe sem saber, né? É. Ainda é menor, mas sabe que é errado. Sabe sem saber, que eu tô querendo dizer, sabe porra nenhuma da vida. É. É. Porque, lembra, quando é adolescente, a gente acha que... Você tem razão. Você acha que a gente sabe tudo. Lembra da nossa idade de 15 anos? Cara, a gente achava que era... Uau! Eu sou adulto. Sim, sim. É adulto. Cala a boca, dá um tapa na sua cara. É, é verdade, é verdade. Que era o que acontecia com os mais velhos. Os mais velhos que andavam comigo, que eram os caras mais de idade, tinha 30 anos, 20 e tantos na época. Os caras falavam, você não sabe nada da vida, moleque. Fala, cala a boca, você não é meu pai. E os caras me davam a tapa e falavam, moleque, com vontade de que eu tenho... Para de fazer essas besteiras. E, no caso, a tua mãe, ela termina sabendo, ela descobre que você está... Eu assumi para ela. Você falou para ela. Eu falei para ela que ela achava que eu era adulto, que eu trabalhava, entregava pizza para pegar dinheirinho para pagar uma continha de casa, para ajudar em casa. Eu achava que eu tinha o direito.